No capítulo 17, versículo 22, 20 anos. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, diz, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, Ao Deus desconhecido. Pois é justamente esse, que adorar e sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Vejo que não está longe de cada um de nós. Amém. Eu estive procurando na internet o maior templo que existe no mundo, e encontrei um, a figura de, o tamanho de cinco estádios do Maracanã. E nesse tempo é adorado um Deus estranho. Paulo usou da oportunidade para passar em Atenas, o lugar do culto mais conhecido naquela região, para encontrar uma oportunidade para falar do Deus verdadeiro. O Deus que está aqui essa noite, que nos dá respiração, que nos dá vida, que nos dá motivo para estar aqui. Você pode construir uma igreja como essa, um templo como esse, feito para o Natal, para cultuar um Deus. Ou você pode participar de um culto de um tamanho de cinco estádios do Maracanã. Mas eu vou avisar uma coisa, Deus não está ali. Porque a prova é Deus, escolher a tua vida e o teu coração para habitar. E eu convido para louvarmos a esse Deus verdadeiro, maravilhoso, glorioso, grandioso, que escolheu o seu coração para habitar. Obrigado.